Aldeia Lima Iaçúco Santa Cruz, posto administrativo na infeto município de Lili, por hora se dá o Simo, cesta básica, mas que Aldeia Lima Celo Iaçúco refere Simoona. Amém, Iaçúco Santa Cruz e Aldeia Samo, Aldeia Lima Simona será a cesta básica, Aldeia Lima será o Simo. Aldeia Lima conclui a Aldeia Simona, Aldeia 12 de novembro Simona, 7 de novembro Simona, Aldeia 4 de setembro Simona ou Mós, Aldeia 25 de novembro Simona. Aldeia Lima é a cesta básica, a tên de casa onde saída, até a data, a me cesta básica, a me cesta básica, a unha total, a pulação, a um neve macoregisto e a pilão cota o neve máximo e a serido de lápam por de lápam. Aldeia Lima é a cesta básica, eu também quero ter uma cesta básica, eu estou agora me deem deus. Eu vejo a cesta básica entre milhas e instituições da Bolívia foi a Aldeia Lima o Maximo, ela é a Aldeia Lima o Maximo. Eu vejo a Aldeia Lima e a Aldeia Hira? Aldeia Saída, Saída. Aldeia Lima é a Aldeia Baie Heda, Aldeia Moorespone, Aldeia Loceneon, Aldeia Bula e Aldeia Donote. Não, não é a Aldeia Donote. Eu vejo a Sesta básica. Aldeia Lima é a Cesta básica, Aldeia Hira é a Cesta básica? Eu vejo a Aldeia Hira, eu vejo a Cesta básica, eu vejo a Aldeia 25 de novembro Simona, 4 de setembro, 2 de novembro, 7 de dezembro, no Aldeia Aldeia, no Brasil. Aldeia Lima, na cima, estamos a seguir? Na cima, estamos conforme a orientação do MTCI, aparece a MTCI responsável por o miguel do mundo, então agora estamos a seguir em processo.